A água é um elemento fundamental para a vida em nosso planeta. Além de garantir a nossa existência, alguns processos requerem a água na sua forma mais pura e livre de contaminações para garantir o sucesso e qualidade de suas operações. Aqualab Atuamos há mais de 25 anos com análises ambientais para grandes empresas em diversos segmentos do mercado, realizando análises fisico-químicas, microbiológicas, orgânicas e inorgânicas, para águas, efluentes, resíduos sólidos e solos. Em nossa sede, localizada na cidade de Jundiaí, com 800 metros quadrados, nosso laboratório está equipado com tecnologia avançada e equipamentos modernos que garantem a competência na prestação dos serviços. Nossa equipe é multidisciplinar e está em constante treinamento. Estamos conectados com nossos clientes. Nosso diferencial está na excelência do atendimento, na agilidade da amostragem e entrega dos resultados e na qualidade dos resultados obtidos. Somos certificados pela ISO 17025 desde 2009, garantindo um rígido controle de qualidade e a manutenção da satisfação de nossos clientes. Nosso processo de melhoria contínua nos permite adequar nosso escopo de acordo com a necessidade de cada cliente. Competência, excelência, capacidade técnica. Nosso objetivo é ser um laboratório de referência, em total conformidade com as legislações ambientais e priorizando a qualidade nos serviços. Nós somos a Aqualab. Número 11, 2021 18, 2021 20, 2020 19, 2022 20, 2021 20, 2022 20, 2020 Obrigado.